Eu queria mandar um recado para o deputado federal, e dar uma sorte danada desse deputado federal, o Rodrigo Maia, de eu estar aqui na Assembleia e não estar lá no Congresso. Porque esse canal, esse palhaço desse Rodrigo Maia, até vi um vídeo dele, muitas pessoas que me seguem me mandou, eu até queria que você que está me seguindo, vou publicar esse vídeo meu na rede social, que você compartilhasse para chegar no Rodrigo Maia, para falar para o Rodrigo Maia que 80 anos, igual ele falou aqui, 80 anos antes um senhor pode trabalhar, você dá uma sorte de eu estar aqui, se eu tivesse lá, eu ia dar de presente uma enxada, para você pegar uma enxada e trabalhar de verdade, para você ver o que é trabalho. Porque eu posso falar, porque a vida inteira, como eu falei que é a guarda da verdura, a vida inteira eu trabalhei no Varejão, deu os meus 15 anos, então eu sei o que é trabalho, você não sabe o que é trabalho, para falar para um cidadão brasileiro, que até 80 anos, 90 anos, ele pode trabalhar não. Então eu estou vendo essa questão da reforma da Previdência, eu queria chamar a atenção aqui de todos os poderes, um dos professores que eu escuto muito é o Enéas, o Enéas há 30 anos atrás, Laura, já falava uma coisa que acontece hoje, para a gente sair da crise, a gente tem que mexer na estrutura dos poderes, e a gente não vê essa questão, por que quem tem que pagar a conta é só o povo? Por que essa reforma da Previdência não faz uma reforma política? Porque esse país precisa, você deveria fazer, Rodrigo Maia, já que você é um presidente da Câmara, e eu não sei ainda onde que esse deputado teve a audácia de colocar você como presidente, e mais ainda quer chamar a atenção dos eleitores seus, como é que você tem eleitor ainda consciente que coloca você aí? Então eu queria chamar a sua atenção, faça um projeto de reforma política, vão mexer na reforma política, vão mexer nos três poderes, vão mexer no Executivo, no Judiciário, no Legislativo, é aqui que tem que mexer, e antes de vir falar que eu estou falando a Asneira, eu aqui estou dando um bom exemplo, eu não aceitei auxílio-moradia, eu vou doar meu auxílio para o Litor, porque já que é meu, eu dou para quem que eu quiser, a minha verba de gabinete, eu estou usando ela quase a metade, eu não contratei 23 assessores, eu contratei menos, então eu tenho propriedade para falar, e antes de vir falar que isso não é competência, o deputado estadual falar, é de competência assim, porque eu tenho, além de lei fiscalizar, eu tenho que representar, e essa pauta da reforma da Previdência, ela vai respingar em todo o Brasil, ela vai respingar aqui em Minas Gerais, então eu acho que primeiro para cobrar da população, e como vocês estão querendo cobrar da população, vão cobrar de quem deixou o país da maneira que se encontra, e quem deixou o país da maneira que se encontra, não foi a população que paga seu imposto rigorosamente em dia, não, quem deixou dessa maneira que se encontra, que foram os políticos, quem governa, quem roubou, você foi o que ajudou, nessa sua consciência você sabe disso, então antes de ficar propondo reforma da Previdência, vão propor reforma política, vão acabar com o caso de senador, vão acabar com o caso de deputado, será que precisa de 527 deputados? Eu pergunto para vocês, será que precisa? Será que precisa dessa quantidade de judiciário que não resolve nada? Em vez de defender o povo, fica defendendo é bandido? Então está na hora de terminar com vocês, tem que terminar vocês, então os poderes precisam mexer, é nesse poder aqui, então como o Enéas disse, está acontecendo agora, parece que o Enéas era profeta, ele deixou bem claro, para sair da crise tem que mexer na estrutura do poder, então vão mexer no poder, o poder é do povo, o poder não é nosso não, deu regalia demais para o político, está na hora de tirar as regalias do político, e dar regalia para o povo, dar regalia para o professor, que não recebe em dia, e que está a moral da história, enquanto aqui, todo deputado está aqui, todo deputado do Brasil, recebe em dia, então esse recado para você Rodrigo Maia, se é um banana, se é um palhaço, eu faço a questão, desse vídeo chegar até você, e fazer uma campanha na rede social, dar um cabo da Carioca para você, dar uma enxada para você, para você saber o que é trabalhar, muito obrigado senhor presidente. Muito obrigado deputado Cleitinho Azevedo, com a palavra... Obrigado.